Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, já deixa aquele like pra ajudar, aquele like platinado. Compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, achei esse vídeo aqui interessante do Sidão, o título pelo menos, né? Eu vou estar vendo junto aqui com vocês que é os 10 melhores games de 2022 até o momento. Então vamos dar uma olhada nesses 10 jogos aí do Sidão, cara. Vamos ver que jogos é esse aí que ele aí colocou nessa lista aí. Vamos dar uma olhada? Vamos falar agora dos melhores games de 2022, isso mesmo, pelo menos os melhores até agora, né? Os melhores do primeiro semestre do ano. Muitos dos jogos aqui ou foram aclamados pela crítica ou aclamados pelo público, ou por ambos, ou até aclamados por mim, né? Já que alguns daqui eu joguei, então quero trazer minha opinião também, tá certo? E semana que vem vamos falar dos piores jogos do ano até agora também. Então fica esperto aqui no canal. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, fica esperto na live hoje às 7 horas. Espero você aqui. Eu vou por ordem de lançamento, mas um dos jogos aqui tá no final por um motivo especial, tá? Mas por ordem de lançamento, vamos começar então falando de Horizon Forbidden West. A sequência que geral tava aguardando, que chegou... Platinei, muito bom. Impressionando, o jogo tá muito lindo, principalmente no Playstation 5, é um dos primeiros gráficos de nova geração que a gente tá vendo mesmo. Por mais que o jogo seja pro Asgamer, ele consegue ser muito bonito e nas plataformas. Mas o Horizon conseguiu superar tudo do primeiro jogo, deixando ainda mais interessante, com novas mecânicas, corrigindo alguns problemas do passado, tendo um mundo aberto ainda mais vivo e maior, e uma história ainda mais complexa e interessante. Não é à toa que ele é considerado um dos melhores games do ano até agora, e com muitas chances aí, dependendo do que saiu ao longo do ano, né? Mas com muitas chances de ser até indicado a game do ano. É um game lindo e muito divertido que todo dono de Play 4 e Play 5 deve ter, principalmente se você jogou e gostou do primeiro Horizon, né? O Zero Dawn lá. Agora, Forbidden West é insano e com certeza um dos melhores jogos de 2022 até agora. O jogo que lançou basicamente junto com o Horizon foi o Dying Light 2, que também é um excelente jogo, embora muitos não o considerem melhor que o primeiro. Mas não deixa de ter seu mérito de ser um excelente jogo e um dos melhores lançados esse ano até agora. Ainda vou jogar essa franquia aí, cara. Tem que expandir tudo no primeiro game, trazendo um mapa ainda maior, melhores gráficos, uma história mais densa, jogabilidade refinada, principalmente na parte do parkour, que ficou muito mais interessante de se fazer aqui, com muito mais movimentos, melhores animações e por aí vai, com muitas, muitas, muitas horas de conteúdo e muita coisa pra fazer. E por mais que pra muitos ele não tenha passado o saudosismo ali do primeiro jogo, ainda assim, é um excelente game, um dos melhores desse ano e com certeza merece estar aqui. Um game que pra mim foi uma grata surpresa esse ano foi o Sifu. Isso mesmo, cara. Sifu é um jogo que todo mundo está esperando que só seja um joguinho de pancadaria legal, mas se tornou um jogo muito diferenciado, que precisa de muita estratégia mesmo e habilidade pra você passar das fases, cara. Ele é um jogo... Um dia eu vou dar oportunidade pra ele. Mas onde a sua dificuldade se aplica até mesmo na sua imersão, né? Faz sentido o jogo ser difícil com a mensagem que ele tenta passar, ainda por cima com o fato de seu personagem envelhecer a cada vez que ele morre. Junto a isso é o fato do jogo ter uma direção de arte maravilhosa, um estilo artístico muito único e uma gameplay refinadíssima de Kung Fu. Faz tempo que eu não vejo um jogo... Deve ter alguma vantagem, né? Toda vez que ele envelhece, toda vez que você morre, ele envelhecer. Tem que ter alguma vantagem. Ah, esse é o Oli-Oli? Que era um joguinho 2D de skate bem simplesinho. Toda hora esse jogo entra em promoção. Expandiu esse conceito pra quase um jogo de aventura, podemos dizer, né? Onde você pode customizar pra cara do seu personagem, fazer missõezinhas, né? Às vezes até trocar de caminho e ir pra outra fase no lugar de uma. É bem bacana, cara. Ainda é aquela experiência rápida e precisa de skate em 2D, mas com muito mais personalidade e ritmo de aventura agora. Então, olhe o Olhe... Lembrou... Me lembrou aquele joguinho de patim, Jogos de Verão lá do Mega Drive. Esse jogo com toda certeza. É outro jogo que fez um baita sucesso, embora eu particularmente... Isso aqui é Pokémon? Mas quem gosta da franquia, amou esse jogo aqui, é o Pokémon Legends Arceus. Que finalmente deu uma boa mudada no estilo Pokémon de ser, né? Pokémon sempre foi um jogo um tanto simples de combate por turnos, que agora conseguiu expandir seus próprios conceitos e trazer pro mundo aberto, verdadeiramente aberto, né? Você ter o seu personagem ali, boneco 3D mesmo, que você pode explorar pra tudo que é canto, usar Pokémons de montaria e capturar esses Pokémons... Vai entrar uma propagandazinha, vai entrar uma propagandazinha. No chance de pegar ou não, um combate em tempo real também, não tem toda aquela tela de load pra ter um combate por turnos simples. Agora você joga, bate no Pokémon, captura rapidinho, tudo muito dinâmico. Só peca que o jogo tem gráficos horrendos mesmo pro Nintendo Switch e que a história dele podia ser completamente dispensada. Mas na experiência, Pokémon de ser, ele é muito bacana e uma excelente evolução em relação aos antigos. É pelo menos uma fagulha do que todo fã de Pokémon que ele havia um dia na franquia. Por isso que ele merece estar aqui também, por mais que não seja do meu gosto pessoal, os fãs de Pokémon amaram Legends Arceus e consideram ele, com certeza, um dos melhores jogos da franquia e um dos melhores jogos desse ano. Um retorno muito bacana também... O Graturismo. O Graturismo 7, cara, que voltou com tudo, com gráficos bonitos pra caramba, uma excelente jogabilidade, muita coisa pra fazer, né? Muitos modos de jogo e diferentes carros e diferentes pistas. Tendo aquele jogo simulador de carro que é um deleite pra quem gosta desse tipo de experiência. O jogo foi muito bem recebido pelos fãs de Ivão Gaddaq e pela crítica, só que ele pecou muito até agora em suas microtransações, nos preços de jogos com carros... Isso aí tá complicado, hein, Sonia? Vocês corrigem isso, mas a experiência do jogo em si tá muito bacana, tá sendo bem aclamado, então com certeza merece estar nessa lista. Outro game indie que saiu também impressionando geral foi o game Tunic, ou Tunic... Pô, Cidão, aí... Fica imaginando a lista dos piores jogos que você vai fazer, né, Cidão? Tá, beleza, vamos continuar. Tem um jogo mais íntimo, né, cara? Que é um jogo que saiu direto no Game Pass e que todo mundo se impressionou com a qualidade dele. É um jogo que é muito remanescente de Zeldas mais antigos, ou Zeldas com aquela câmera isométrica, né? Ele tem esse mesmo estilinho, mas você jogando com uma raposinha, explorando o mundo em diversas dungeons, encontrando itens, zumbando e tudo mais. É um jogo muito bacana, muito redondinho, e que impressionou geral. Sendo uma grata surpresa pra quem gosta de jogos de ação e aventura, e principalmente pra quem não tem uma experiência de Zelda em outros consoles, né? Quem é da Nintendo tem lá tudo que é Zelda pra jogar. Mas a gente não tem experiências muito semelhantes aí, principalmente esses Zeldas mais antigos. Nossa, que sono. As plataformas atuais de Playstation e Xbox, e o Tunic tá sendo uma excelente alternativa. Claro, com seus méritos próprios também e originalidade, mas é um jogo que chegou impressionando geral, sendo uma grata surpresa no meio de jogos índices desse ano até agora. Como eu falei, Nintendo, outro jogo exclusivo de Nintendo que lançou esse ano e lançou muito bem, foi Kirby and the Forgotten Lands, o jogo que todo fã de Kirby, ou até não foi o Kirby que esperava do Kirby. Todo mundo sempre esperou o momento em que o Kirby recebeu um jogo totalmente em 3D, numa aventura estilo os Marios 3D, né? Estilo em um Super Mario 64 ou um Super Mario Odyssey, e o Kirby recebeu agora no formato de Kirby and the Forgotten Lands, que é um jogo do Kirby totalmente em 3D, onde você explora esse mundo, seja através de plataforma ou de combate contra os inimigos, absorvendo seus poderes, absorvendo objetos e tudo mais, e enfrentando geral com o Kirby. O jogo tá muito bonitinho, muito balanceadinho, acredite ou não, até desafiador em algumas partes, coisa que tinha jogo do Kirby que nunca tinha desafio nenhum do Kirby novo, agora tem até uns chefões maneiros pra enfrentar e tal, que tá muito bacana. O Maracanitendo traga mais jogos assim do Kirby pro mercado, porque ficou muito legal com a proposta do personagem. O Kirby and the Forgotten Lands também foi uma grata surpresa, e um dos melhores jogos desse ano até agora, com toda certeza. Falando de jogo de Ação Aventura, o que chegou impressionante também foi o Lego Star Wars The Skywalker Saga, o retorno da série Lego, que tava há anos parada, né, não lançou mais nenhum Lego nesses últimos anos, porque todos os esforços estavam sendo direcionados pra esse novo Lego Star Wars, que evolui muito as mecânicas dos jogos Lego em geral, e principalmente em relação ao universo Star Wars, já que ele abrange toda a saga Skywalker, ser todos os filmes lançados até agora. Tudo isso com novas mecânicas, controles muito mais bacanas desse jogo. Uma grata surpresa, seja pros fãs de Lego em geral, e seja claro pros fãs de Star Wars. O retorno triunfal da saga Lego nos videogames, com certeza merece estar nessa lista. E por fim, né, deixei pro final, porque não tem como o nosso... Elden Ring. ...até o momento aqui, disparado, é Elden Ring, cara. Jogo esse que conseguiu superar as expectativas até de quem já tava com ela nas alturas, e principalmente impressionar quem não ligava pra saga Souls, como é o meu caso, que nunca joguei nenhum Souls. Joguei Elden Ring, me apaixonei, e agora tô zerando Dark Souls 1. Elden Ring não é só uma evolução da série Souls, mas uma evolução até no conceito de mundo aberto, tendo um mundo tão vivo e orgânico desde um Zelda Breath of the Wild da vida. Com diversas formas diferentes de se jogar, de se explorar, chefões épicos, assim, incríveis mesmo. E não é à toa que o jogo até quebrou a bolha de Souls, e vendeu pra caramba. E um mês só o jogo vendeu mais de 12 milhões de cópias. Imagino que o jogo vendeu até agora. Eu ainda não comprei esse jogo. Foi um insano lançamento desse game, e não se tornou, só no meu caso, um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, como um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Eu acho muito difícil algum jogo esse ano tirar o GOT, o Game of the Year Golden Ring, a não ser que saia um God of War da vida aí. Aí, eu não sei. Aí, o GOT já é outro assunto, né? O que vocês acharam, pessoal? Qual o melhor game do ano pra vocês? Vou baixar aqui. Qual o melhor game do ano pra vocês aí? Eu não posso opinar, porque praticamente não joguei nenhum game desse ano, a não ser o Horácio, o próprio Gran Turismo 7. Então, são só dois jogos. Não joguei todos aqueles jogos. Parece que o Cidão também não jogou todos ali, mas, enfim. Bom, diga aí nos comentários. Acredito que o The Ring vai ganhar disparado aí sobre o melhor jogo de 2022. E, cara, na minha opinião, se o God of Ragnarok sair aí, eu acho que ele tem chance de tomar, hein? O que vocês acham aí? É tomar o primeiro lugar, não tomar na... Vocês entenderam, né? Ele tem chance de tomar esse primeiro lugar, esse GOT e The Ring. Comenta embaixo no vídeo aí. Beleza? E sobre o Tunic, o Tunic? Quem jogou aí da Xbox? Curtiu o game? Comenta embaixo também no vídeo aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.